Olá, vou-vos mostrar como é muito fácil instalar o Bonzi num PC ou Mac. Primeiro, temos que ir a www.bonzi.pt Inserimos no browser o bonzi.pt e vamos ter ao site do Bonzi. Aqui nós vamos conseguir ver todo o universo Bonzi. Alguns testemunhos reais de pessoas que usam o Bonzi, novas funcionalidades e vamos ter uma janela, tanto em baixo como em cima, onde podemos inserir o nosso e-mail para começar a usar o Bonzi. A partir do momento que carregamos em começar a usar, vai ser feito o download do fecheiro para o nosso computador. Vamos aqui ao lado esquerdo, em baixo, e vamos clicar para fazer executar. E já está, o Bonzi já está a ser instalado. É mesmo muito rápido, só vai demorar uns segundinhos. E voilà, a instalação concluída. Agora vou criar o meu perfil, vou escrever o nome, vou dizer que não quero password, vou dizer que quero por defeito as categorias que o Bonzi me oferece já preenchidas no Bonzi e vou ter que fazer agora a ativação, porque ele já está instalado e eu preciso de ativar. Eu recebi um e-mail no meu Bonzi a dizer a minha key para instalar o Bonzi, para ativar neste caso. Basta ir ao meu e-mail, copiar a minha licença, vou selecioná-la e depois fazer copy, copiar e colá-la no meu Bonzi, fazer paste e ativar. A partir deste momento já podem usar o Bonzi com todas as suas funcionalidades. A partir deste momento já podemos usar o Bonzi com todas as suas funcionalidades.